Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Já não basta a boi véia, professora malvada. Já não basta a má e véia, Granny. Agora é uma reunião das duas. Professora malvada Granny. Minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinho. Eu acho que eu já joguei umas duas vezes aqui esse game no canal, mas vocês gostam tanto que sempre vale a pena trazer de volta, né? Afinal, é a reunião de duas pessoas que estão sempre presentes aqui no canal. Professora malvada e Granny. Então vamos ver se hoje a gente consegue pelo menos... Que foto é essa? Eu não sei do que vai ser a foto. Pelo menos, de repente, dar um tiro na professora malvada Granny, né? Ver se a gente... Por mais que a gente não vença, se a gente consegue... Uh, o martelo tá lá em cima, hein, galera? Eu vi. Peguei. Peguei. E eu vou pra cá. Porque a música tá ficando lascada e eu tô achando que ela pode tá vindo. Com o martelo, eu já vou direto lá em cima pra gente poder ver o quarto da Eslendrina. Até rimou. Vou lá em cima pra ver a Eslendrina. Vamos ver se ela tá por aqui. Vamos devagarzinho, galera. É um pouco difícil de jogar, porque o controle é um pouco diferente esse daqui. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Nada dela aparecer ainda, vamos aproveitar, né? Porque normalmente ela começa lerda, mas depois ela fica espertona. Tá. Vamos colocar aqui. Beleza. Ai, que susto. Achei que era ela, gente. O coiso voando. Plank. Vamos entrar aqui e vamos ver o que que a gente vai achar de bom aqui. Opa! Chave do carro. Excelente, galera. Já vou descer com a chave do carro. Vou entrar aqui, que eu não sei se ela sobe aqui. Em alguns mods, galera, os monstros não sobem, né? Então, vamos ver se ela sobe ou não. Bom, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou primeiro pegar o martelo. Deixa a chave aqui. Cadê a chave? Perdi. Ah, parabéns, Renatinha. Foi bem inteligente você largar a chave no chão. Ah, tá aqui. Tá. Que aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar jogar esse martelo aqui, galera. Vamos ver se eu, estando aqui em cima... Ah! Agora você conseguiu, né, Renatinha? Morrendo! Nem foi pela Granny. Esse foi o cúmulo da burrice, gente. Ô, lasqueira, lê, 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 hein? Eu bati palma pra burrice agora aqui. Foi o cúmulo da nubice. Bom, vamos lá pegar a chave do carro, pra gente já ver o que que tem no carro. Martelo já tá lá embaixo, pra ajudar a gente a abrir a porta. E até então, a gente ainda... Ah, vamos ter que fazer barulho pra ela vir. Vamos ver se ela vai vir. Eu espero que ela venha. Eu não sei se eu fiz muito barulho não, hein? A mesa caiu. Mas... Agora eu ia aguardar ela vir, galera. Será que ela vai aparecer? Se ela não aparecer, lascou. Lascouzinho, lascouzão, hein? Será que ela aparece, gente? Cadê essa lasqueira? Vem, véia! Lascada. Deixa eu pegar aqui. Vou tacar aqui. Vem, véia! Nada, gente. Opa! Eu acho que ela tá tentando abrir a porta. Eu tô ouvindo barulho. Ah, ela, galera! Ai, meu Deus do céu, ela veio bem nervosa, hein? Acho que ela não gostou. Ô, ô, senhora! Por favor, não fica brava comigo, não, senhorinha. Meu Deus do céu, imagina a ira de duas. Granny e véias. Olha, ela tá saindo. Beleza, vamos bem devagarzinho. Ela deixou a armadilha em algum lugar, hein, galera? Ela deixou. Vamos ver se ela desceu. Tá. Vamos aproveitar que ela desceu. Vamos subir pra gente pegar logo a chave que a gente deixou lascadamente aqui em cima. Beleza, chavinha do carro. E vamos ver se ela vai tá esperando a gente aqui ou não. Acho que não, hein, galera? Ai, meu Deus, sim! Sim! Fica aqui, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Vamos devagar. Calma, calma. Meu Deus, eu acho que ela tá bugada ali e a gente não vai conseguir passar. Pronto, 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 pronto. Que bom, hein, galera? Vamos ver se ela vai tá aqui. Que medo, galera. Ela tá meio bugada. Acho que a gente consegue. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vai, Renata. Dá a volta. Dá a volta. Ai, gente, eu não esperava que ela também fosse dar a volta. Meu coração foi na boca agora. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter um ataque cardíaco nessas lasqueiras. Minha Nossa Senhora, eu quero saber aí quem tomou esse susto comigo. Que eu gritei tão alto que tá tudo que é cachorro latindo aqui. Ô, gente. Por quê, né? Pra que isso, Renatinha? Pra que esse berro? Gente, acho que foi o maior susto que eu tomei na Granny agora aqui, hein? Minha Nossa Senhorinha. Lasqueira, lascada. Esse susto. Ai, foi um susto de horror. Eu ainda tô com o coração doendo, gente. Que isso, cara? Que que é aquilo ali? Parte da arma. Tá. Depois eu vou pegar aquela parte da arma. Pra ver se a gente consegue matar ela e se assustar menos, né, gente? Quem tava de fone aí, certamente, tá com problema de surdez agora. Porque por essa ninguém esperava, né? Ai, meu Deus do céu. Volta. Volta, Renatinha. Vamos ver se ela vai descer. Vamos esperar um tempo. Até que, de repente, nosso coração se recupera um pouco, né, gente? Tá. Acho que ela não vem. Porque eu vou falar pra vocês. Meu coração está na boca, meu povo. Ninguém esperava por essa. Eita. Olha o carro da professora. Ai, meu Deus. Beleza, melão. E vamos ver o que que a gente tem aqui. Porque pode ter alguma coisa aqui já. A gente já olha. E vamos ver o que que a gente tem aqui. Porque pode ter alguma coisa aqui também. Tá. Só o melão. Beleza. O que que eu vou tentar fazer? Será que ela vai descer? Eu acho que ela não vai descer. Ela não tá ouvindo. Ela ouve o barulho e não vem? Eu vou levar esse melão logo. Eu vou levar esse melão logo pra gente ver o que que tem dentro dele. Que até agora, galera, a gente achou um martelo, né? E teve mais alguma coisa que eu achei. Ah, a parte da arma, mas ainda não peguei. Beleza. Vamos continuar seguindo. E torcer pra eu não morrer no coração, né? Porque, minha nossa, gente. Que que é isso? Foram dois sustos já aqui que eu não sei como é que eu ainda tô viva. Ah, meu Deus. Ela vai vir. Ela vai vir nessa lasqueira. Eu tô sentindo. Vai. Vai. O que que temos aqui? Ah! Chave das armas. A gente vai matar a professora malvada. Nem acredito que a gente vai conseguir. Vamos lá. Eu espero que sim, né, gente? Eu acho que a gente vai conseguir matar a professora malvada, hein, galera? Vamos lá nas armas. Vamos por dentro. Pra gente não se lascar. Gente, lê, 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 lê. Pelo menos assim não vou tomar mais susto. E se for um mod bugado, ela vai ficar morta pra todo sempre, né? É isso que a gente precisa ver. Vamos ver se vai ser um mod bugado e ela vai ficar morta pra todo sempre ou não. Bora lá, galera. E vamos ver se a gente vai conseguir matar a professora malvada Granny. Vamos, chegamos aqui na sala das armas. Beleza. Olha que lindo esse crush bowl. Ele é todo rosa, o arco. Ó, peguei aqui o tranquilizante. E vamos lá, gente. A gente precisa ter coragem, hein? Vamos ver onde ela tá. Pra cá não? Pra cá não? Será que ela tá aqui? Não. E nem no banheiro, né? Não. Ô, gente, cadê ela? Ela vai me dar um sustão que eu já tô... Ai! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Gente, ela só pode tá bugada em algum lugar. Será que ela não tá em lugar nenhum, gente? Será que ela tá aqui? Tá trancado. Ela não está em lugar nenhum, galera. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Porque eu não tô vendo mais ela. Vamos ver. Vamos ver. Ai, meu Deus. Vem, vem, vem. Toma! Ah, não acredito! Lasqueira! Bom, a gente ainda tem duas vidas. A gente vai conseguir matar ela. Ela, meia bugada, tu não conseguiu, Renatinha. Isso foi coisa de noob, hein? Coisa de noob. Minha nossa, gente. Meu Deusinho do céu. Mas agora vai. Eu não sei se eu atirei ao mesmo tempo. Então pode ser que ela esteja ali morta. Vamos ver. Ué. A crossbow tá diferente. Eu não tô vendo o tirinho na crossbow. Ah, tá ali. Ah, não! Não! Ah, não! Não, 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 não. Gente, não, não, não. Não é possível. A gente precisa conseguir. A gente só tem mais um dia. Eu vou agora com muita calma nessa hora. Já sei onde entrar a crossbow. Já sei onde tá tudo. E a gente vai conseguir essa lasqueira. Você vai conseguir, Renata! Vamos lá. Esse é o último dia. Você precisa conseguir matar a professora malvada Granny. Beleza. Crossbow. Vai, Renata. Peguei. Vai, vai, vai. Peguei. Não. Vai. Peguei. Tá. Agora a gente vai conseguir, galera. Ela não tá aqui. É só esperar. E mirar. Vai, vai. Fica de longe, hein. Vai! Consegui, galera! Consegui! Uh! Ela virou a Granny e morreu! Olha isso, galera! Que topzera! Vamos passar por ela? Sai pra lá, bicho! Ai, meu Deus! Olha isso, galera! Ela tá muito estranha, meu povo! Minha Nossa Senhora! A gente conseguiu dar um tiro nela. Então, eu vou fazendo as outras coisas aqui pra gente ver se a gente vai conseguir vencer, né, galera? Aproveitar. Eu não sei se ela acorda. Aproveitar pra gente ver, ó, Playhouse aqui. A chave da Playhouse, tá? Já pra gente ver o que a gente vai achando nesse caminho aqui embaixo, porque eu não sei se ela acorda, né? Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos abrir aqui a Playhouse. Pera aí... Vai, Renatinha! Beleza, foi. Abri. Vamos lá, vamos voltar. E continuar vendo o que a gente tem aqui dentro da casa. Na cozinha, de repente, né, galera? Tá bem diferente essa cozinha. Nada ali. Nada aqui. Parte de uma arma ali, beleza? Não quero agora. Parte da pintura também não quero. Aqui tem manivela. Beleza, vamos lá. Manivela eu quero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aproveitar que ela tá caída aí, por aí, galera. Não sei por quanto tempo, mas vamos fazendo tudo que a gente precisa, né? Beleza, vai. Manivelinha. O que que será que vai vir aqui? Eu acho que é o alicate, gente. Porque... A gente precisa do alicate pra muita coisa agora. Eu espero que seja o alicate. O que que é? Não. É uma rodinha. Tá. Beleza. Vamos pegar essa rodinha daqui e já colocar na casinha de brinquedo. Enquanto a professora malvada Granny tá sumida, né, meu povo? Ela tá sumida. Vamos lá, ó. Coloquei aqui. E vamos voltar pra ver o que mais a gente acha aqui. Tava na cozinha. Gente, será que ela ainda tá lá, caída? Vamos lá. Vamos continuar seguindo. Eu tava na cozinha. Aqui não tem nada. Aqui não... Opa! O código. O código. Pera aí, pera aí, pera aí. O código, galera. Tá bem aqui. Peguei. Código da porta. Vamos lá. Porque várias vezes a gente se lasca só porque faltou o código e a gente não acha, né? Vamos ver se aqui já tem alguma coisa. Não. Beleza. Aqui tem alguma coisa. Pedaço de pintura, tá? E aqui o código da porta. Tá. O que que eu vou fazer rapidamente aqui, galera? Cadê a arma? Tá aqui. Eu acho que eu já vou tentar atirar lá em cima pra ver se a gente consegue derrubar a lasqueira. Ela ainda tá morta, galera. Olha lá, ó. Ela tá se mexendo só porque eu tô tentando subir a escada. Sai, lasqueira! Sai da minha frente! Meu Deus, eu tô presa nela, gente. Olha isso. Que doideira. Vamos tentar de ladinho. Não dá. Minha nossa senhora. Tô presa. Tô presa na professora malvada. Beleza, consegui. Porque eu quero dar um tiro ali. Vamos ver se a gente vai conseguir com essa arma. Porque com essa arma normalmente é sempre mais difícil. Mas como ela já tá pronta, eu espero que a gente consiga. Vamos ver, gente. Tamo indo bem, hein? Tamo indo bem agora que a gente matou ela. Última vida, tudo bem. Mas tamo indo. Tamo indo, ó. Vou mirar ali um pouquinho mais alto. E vamos ver se a gente vai conseguir... Ó, o ruim desse, ó. É que não faz cair tão bem, né? Como o outro. Então, acho que a gente vai precisar da parte da arma, sim. Pra gente fazer as coisas. Mas vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Se a gente não achar, a gente vai juntando as partes da arma. É, galera. Acho que a gente vai ter que pegar as partes da arma. Então, vamos lá. Porque só com essa arma a gente vai conseguir pegar a lasqueira lá em cima. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui não tem nada, tá? Então, vamos nas partes das armas. Pra gente ir juntando essa lasqueira. Não lembra onde estão as outras armas. Mas eu acho que lá em cima. Ô, lê, 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 lê. Dificuldade, hein, gente? Vamos ver se tem alguma coisa na sauna. Ó, a gente já olha aqui. Lasqueira. Nada. Nada na sauna. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente acha algum outro lugar que tenha as partes das armas. Pra gente conseguir pegar e montar a nossa arma. O problema é que com ela agora aqui fica muito difícil subir, galera. Vamos ver se eu consigo de ladinho. Beleza. Ah, vamos ver aqui no banheiro. Gente, ela subiu carregada. Olha isso. Olha isso, gente. Vamos ver se tem alguma coisa no banheiro. Só um pedaço da pintura. Ai, que água nojenta. Parece de sangue. Opa! Já ia passar direto? Uma rodinha, galera. Uma rodinhainha. Então vamos levar essa rodinha lá. Que a gente já vai conseguir alguma coisa com essa rodinha. Lê, lê, lê. Vamos lá, gente. Aproveitar que a professora malvada tá morta pra gente vencer ela. Belezinha, belezura. Rodinha. Eu acho que a rodinha vai nos dar a chave do cofre. Vamos ver. Ó. Não, a rodinha nos deu a Master Key. Que é a chave principal da casa. Beleza. E aí vai faltar o quê? Só o alicate, gente. Eu acho que só vai faltar o alicate. Que deve estar ali em cima. Eu acredito que ali em cima, na verdade, não deve estar o alicate. Deve estar a chave de fenda. E com a chave de fenda, a gente vai pegar o alicate. Então... Ui. Onde eu deixei cair? Ah, agora ela lascou tudo. Se eu não achar essa chave que caiu no chão... Lascou tudo. Ah, tá ali. Tá. Tá aqui a Master Key. Beleza. Então vamos pegar a arma pra gente pegar o alicate. A Master Key tá lá no meio. Aqui tem a outra parte da arma. Belezinha, belezude. E a outra parte da arma, acho que tava lá naquele armáriozinho do meio termo. Vamos levar logo essa parte da arma. Eu acho que a gente vai conseguir vencer, gente. Falta muito pouquinho. Fiquem aí pra gente ver o que vai acontecer se a gente vencer a professora malvada Granny. Vai, Renata? Beleza. A outra parte da arma eu acho que lembro onde tá. Aí a gente vai pegar a munição. Vamos conseguir atirar lá. Vamos pegar aqui, ó. A outra parte da arma, galera. Eu acho que estava descendo aqui por dentro. Vamos ver, vamos ver. Lelê, lelê. Eu acho que era mais uma descida. Mas eu vou dar uma olhada. Ah, a gente ainda não olhou aqui. Então vamos olhar aqui. Pode ser que esteja aqui, ó. Não, aqui por enquanto nada. Ali. Nada, né? Só o urso. Só o urso. Beleza. Aqui não tem nada, galera. Vamos lá. Eu acho que é na próxima. Vamos ver. Acho que era aqui, ó. Aqui, ó. A parte da arma, viu, galera? Beleza. Já vamos descer por aqui. Já estamos no caminho. E eu acho que com a arma, o que a gente vai conseguir é atirar lá em cima e vai vir a chave de fenda. E com a chave de fenda, nós vamos conseguir o alicate para finalizar o game. Vamos ver se é isso mesmo. Belezinha, belezuras. Belezinha, belezuras. Aqui. Beleza. Peguei. Peguei. E vamos lá. Acho que não vai ter erro não, hein, galera? Acho que a gente vai conseguir. Ó, já estou aqui. Com a arminha. Vamos subir por aqui para facilitar com o tirinho. E agora a gente vai ter que mirar lá em cima. E eu acho que a gente vai conseguir, galera. Beleza. Acho que aqui mais para cá. Talvez um pouquinho mais para cá. Vamos ver aqui, ó. Mira bem, Renatinha. Gente, eu vou mirar bem para a gente não precisar voltar, né? Espera aí. Vai. Não foi, galera. Não foi, mas a gente pega mais munição. Acho que deve ter por aqui. Agora. Beleza. A gente vai conseguir. Uma hora, menos hora. A gente vai conseguir, galera. Acho que agora vai, ó. Vamos deixar bem aqui. Vai. Foi. Beleza. De segunda está ótimo, né? Ó, foi como eu imaginei. A chave de fenda. E a chave de fenda, acho que é mais fácil a gente ir por aqui. A gente vai conseguir já abrir e pegar, provavelmente, o alicate. E com o alicate a gente faz tudo, galera. Vamos ver se vai rolar. Com o alicate a gente faz tudo o que falta, hein? Aqui, beleza. Beleza. Agachei. Peguei aqui. Peguei aqui. Tomara que seja o alicate, galera. Ah, não. É a safe key. E eu acredito que no cofre agora a gente pegue o alicate, hein, galera. Gente, é um atrás do outro, hein? Tomara que nesse cofre tenha o alicate. O cofre vai ser aqui, ó. A gente vai conseguir. Falta pouco, pauvô. Por favor, me dá o alicate, moço. Ué? Ué, gente? Tem nada no cofre? Tem, tem. O alicate aqui tá muito escondido. Eu fiquei até nervosa, gente. Eu acho que agora a gente consegue. Aqui, olha só. A gente já abriu tudo. Vamos desligar aqui. Vamos pegar aqui a chave. Ah, eu tinha que ter cortado mais um, eu acho. Vamos ver se vai. Vamos ver. É, eu ainda preciso cortar mais um. Pera aí. Troca. Ah, não. Eu não perdi essa chave de novo, né? Não falta essa. Ah, tá aqui. Beleza. Eu preciso cortar um fio da garagem, gente. Eu já ia esquecendo, ó. Aí sim a gente vai conseguir. A gente precisa cortar aqui, ó. E aí vai liberar lá a porta. Cortei já? Cortei. E agora sim, ó. Deve dar os dois verdes lá. Tá os dois verdes. Beleza. Chavinha. E vamos vencer a professora malvada Granny, hein, galera? Olha lá. Ué, por quê? O que que falta? Ah, ainda falta essa coisa aqui. Pera aí, galera. Já sei como é que a gente vai conseguir. Com o alicate. Ela vai estar lá em cima. Ah, meu Deus. Toda hora eu acho que eu perco. Tá ali a chave. Beleza. Falta uma coisinha bem rapidinha. Que é a padlock key. Que vai estar com certeza aqui em cima. A gente só não pode morrer na tábua, né, gente? Eu não posso dar essa no bice de morrer aqui, ó. Vamos ver. Beleza. Ela vai estar com certeza aqui, ó. Tá aqui, galera. Tá vendo? Padlock key. A gente só não pode morrer na volta agora, galera. Que a gente já tem tudo pra vencer. Então, bora lá. Só não pode morrer caindo de no bice, hein, galera? E eu sou meio nervosa. Pode ser que eu caia, hein? Vamos ver. Foi. Ah, não acredito. Não acredito, galera. A gente já tava com tudo no final. Inacreditável, galera. Mas tudo bem, gente. A gente chegou no final. Matamos a véia. Foi bem divertido. Eu espero que vocês gostem muito. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. E... Nos vemos no próximo game. E... 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 Obrigado.